A Olimpíada Rural de Coronel Vivida terá 56 competições diferentes este ano, em que está na 23ª edição. A abertura foi no Complexo Esportivo Barro Preto, com juramento do atleta e acendimento da Pira Olímpica, e participação de centenas de pessoas que lotaram o ginásio. No sábado, as competições foram prejudicadas pelo tempo frio e chuvoso, mas mesmo assim, a programação foi mantida com as competições pitorescas, como o arremesso da espiga de milho ao cesto, e mesmo a tradicional Corrida do Porco. São as atividades mais inusitadas que sempre acontecem no sábado, que o pessoal participa em grande número aqui, tanto o pessoal da cidade também, por ser mais pitoresco, mais inusitadas essas provas. Tem a Corrida do Porco, que é bem legal também, catar ovos. As competições envolveram neste ano mais de 2 mil agricultores diretamente nas atividades, que continuam durante toda a semana, encerrando-se no sábado, com a realização de um baile e a entrega da premiação. Para os agricultores, a Olimpíada já é uma tradição. O agricultor Wilson Dallacosta, que participa em várias atividades como atleta, destaca que o envolvimento de todos é grande na sua comunidade de abundância, que sempre participou da Olimpíada. Olha, a nossa delegação na abundância é muito bonita, o pessoal sabe, eles gostam das brincadeiras, então ontem à noite na abertura nós é uma boa porção de gente, e hoje aqui, que é a disputa mais individual, tem bastante gente aí. Apesar do tempo estar ruim, mas está bonito. Todas as comunidades do interior de Coronel Vivida participam da Olimpíada. Este ano, as 56 modalidades seguem sendo disputadas até sábado, quando acontece a cerimônia de encerramento com a premiação e também a realização de um baile, marcando o final da Olimpíada Rural.